Com a temporada das chuvas começando mais um ano, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti é de grande preocupação, pois o trabalho precisa ter atenção redobrada nesta época. A dengue, nós estamos agora começando um período de chuva, onde há muito mosquito já na cidade. A dengue, ela é uma doença que veio lá de fora para o Brasil, ela é transmitida pelo mosquito Aedes, hoje o maior criador de mosquito, hoje em Rolim de Moro e demais cidades, são nas fossas. Então a gente, nós aqui da Endemias, nós estamos sempre pedindo para a população que eles cuidem do seu quintal, cuidem das fossas, não deixem a caixa d'água aberta. Lixos no quintal, recolham os lixos, coloquem os lixeiros, fazer a coleta. E nós temos o baixo risco, que é na época do sol, agora nós estamos no médio risco, que já tem um número de mosquitos já bem grande. E em janeiro a gente já vai estar no alto risco. Então, o que a gente pede para a população, que levante cedo, dá aquela olhadinha no quintal, corra o seu quintal, faça a sua parte, vá na fossa, olhe, porque hoje o maior número de mosquito, hoje, transmissor da dengue, é nas fossas. Então a gente hoje, a gente vai estar hoje num programa de rádio também, vai estar falando, pedindo para a população, porque se a gente for fazer só a nossa parte, nós não dá conta, a população tem que fazer a parte dele. Então vamos correr, vamos tentar tirar um pouco do número de mosquitos da cidade, porque senão, quando for no mês de janeiro, a gente vai estar com uma epidemia de dengue, que a gente não vai conseguir controlar. Hoje, no Rolinho de Moura, não temos nenhum caso de dengue confirmado, nós temos duas pessoas que foram colhidas no sorologia, foi para o Porto Velho, e está aguardando essas amostras, mas não temos nenhum caso positivo. Mesmo com a constante preocupação, aqueles que vez por outra se descuidam, e por isso, o trabalho de conscientização precisa ser reforçado. Nós fazemos o Lira, que é o levantamento de índice rápido, e fazemos o trabalho dos pontos estratégicos, que é borracharia, ferro velho, esses pontos mais que existem, mais criadores de mosquitos. A gente está sempre conversando com essas pessoas que não podem deixar, que têm que estar pelo menos duas, três vezes por semana, eliminando, tirando aquelas águas daquele local, mas é muito difícil. Então a gente continua dando aquela puxadinha de orelha, que tem que ter com toda a população, que faça a sua parte, que a gente vai fazendo a nossa parte aqui, a gente está aí fazendo um trabalho nos colégios. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo com o pequeno número de servidores que nós temos hoje aqui na Endemias.